E aí galera beleza aqui quem fala é o goleiro de capacete sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem aqui dois caras que é do canal futebols primeiro link na descrição já se escreve lá dá uma moral e coloca hashtag vim pelo goleiro de capacete no vídeo deles então já vem pra cá Elias e Ricardo mano fala aí goleiro de capacete não vai ter enrolação não fala mano suave e aí tudo bem esses caras chuta bem demais na bola e eu assim eu vejo nos vídeos tem vezes que o Elias ganha tem vezes que o Ricardo ganha mas hoje eu quero ver na minha visão qual dos dois é melhor beleza então hoje vai ser uma disputa cobrança de pênaltis como você quer fazer a verdade a gente deu uma sugestão que a gente tem a gente faz um pênalti nosso canal lá e eu expliquei para ele acho que ficou legal que a gente chama de pênalti perfeito ou seja se a bola entrar no golzinho a pessoa perde um gol se ela bater na trave do golzinho não vale o gol e aí o gol só se não acertar o golzinho vai vale 3 o ângulo você acha que tá bom beleza vale 2 fechou fechou então bora aí vamos ver quem que é o melhor aí nas cobranças de pênaltis aí quantos pênaltis duas rodadas de 4 para casa duas rodadas de 5 beleza então bora fechou bora ele olha para um lado e bate para o outro tá mas agora ele pode mudar quando quiser galera sabe o que é sabe o que é bem é você errar o primeiro e tomar dois de largada tá ligado e aí escolhe o canto e bora hein mano eu chutei meio quilo de rio bom rápido escolhe o canto e vamos a chapadinha morta do elias aí seis chances brilhão vou fazer nove gols tá certo consegue precisar acho que pega um vou fazer nove gols nove gols e aí capacete vamos aí tio vamos vamos o que bater no meio eu não bati no meio eu bati no canto a pelo elias apelão vamos lá terceiro pênalti bora tem que pegar o pranita passei eu não saio nenhuma foto ainda e para avisar também né ah é variado canto variado a dois a dois prego perdeu perdeu é de igual a terra mas não vai lua é é é o bato da batado o bato o bato o bato o bato o bata o bato o bato Opa! Podemos abrir uma vantagem agora, porque já tá 2x1. Se eu chutar na lua, tá 2x1 pra mim. Imagina se eu faço 2 agora. Não, foi mó golaço, mano. Ali o gol e não pega. Vou pegar agora. Agora tem que pegar, mano. Nenhum até agora, pô. Tá 2x1 pra mim? É o meu quarto? Quarto pênalti. Você foi bem. Não! 3x1? Pô, Elias, né, mano? Podia pegar essa, né, Capacete? Vai ficar 3x1 com o eu com a quarta. 3x1, quinta bola. É a última bola da primeira rodada. Certo. Aí, quase, hein? Quase no golzinho, hein? Consegue escolher esse canto e pegar? Escolhe, explode e vai lá. Última bola da primeira rodada. Última bola. 3x2. 3x2? 3x2. Pega essa pra mim, vamos. Eu capricho. Posso ir, Capacete? Pode. Tem gol. Churro. Churro. Ah! Tá? Tá escolhendo o seu tempo errado, caralho? 4x2. Acertando o mesmo canto. 4x2. Vamos, Capacete? Ai, Capacete! Ai, Capacete! Essa dava! Essa dava, Capacete. Essa dava. Essa dava. Não dava? É o Ricardo, né? Mas acha... Acho que dava. Elias, vou dar a vida. Vai dar a vida? Vou dar a vida. Bom, galera, tá 4x3. Primeira bola dele. Vamos abrir um 5x3, pode ser? Você tá muito pra esse lado. Eu vou chutar ali e você não vai chegar. Falei. Eu avisei pra ele, velho. Eu avisei pro cara que vai chutar lá e eu não vai chegar. O Ricardo tá só lá atrás daqui, ó. Ah, ele cantou errado? Nossa, você tá ali atrás cantando? A gravação pegou isso? 5x3. Capacete, eu vou confiar em você que você vai acertar ao lado. Eu não vou ficar apontando, não. Virou âmbito, Ricardo? Tira o golzinho, né, mano? Só tá tirando. Tá golzinho? 5x4, né? 5x4. Se ele pegar agora, empata. É só você pegar uma pra mim. Consegue? Vamos! Olha o capacete, velho. Vamos! Eu falei. Goleiro briga nas horas certas. Que não, Elias! Eu tô aqui. Pter check. Fala aí. É a minha terceira? Terceira. 5x4 pra você. É empatar e botar pressão agora, né? Não, mas aí eu tenho uma bala mais. Sim? Se você trocar o canto, você erra. É, mas eu não troco, né? Vai trocar? Não. Vai trocar? Eu vou lá! Ele tá mirando o ângel. Tá empatado. Consegue mais uma explosão galáctica dessa aí? Mais uma explosão galáctica. Olha, ele vai trocar o canto. Ele troca o canto. Mas talvez seja no mesmo. Ou no meio do gol. Ou mesmo. Prazer, futebol. Pega ali pra mim, ô goleirão. Não, deixa lá. Deixa lá. Vou nem tirar dali. É um momento histórico. Pera, né? Pera, paga. Ó, Ricardo. Se você não fizer um ângulo, você só tem chance se eu acertar um dos golzinhos aí. Mas vai de grão em grão. É muito feio uma bola no ângulo e nenhuma no outro, né? É feio, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa no seu canal fazer minha comemoração característica. Obrigado, papai do céu, por mais uma vitória. Primo, é assim que você faz, viu? Obrigado por mais uma vitória. Então, deu a lógica, né? Deu a lógica. O que você tem a ver, Ricardo? Cara, eu achei que ele... Puta, eu chutei uma pra fora. Na verdade, eu perdi um gol ali. E tava equilibrada. Mas você acha que eu não peguei nenhuma? Nenhuma. Aí você viu... Você foi atingido por um míssil ali que fez... É? Eu perdi o gol e tomei o ângulo. Fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte! Faz parte. Vamos! Então, galera, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal Futebols. Primeiro link na descrição, beleza? Tá, se inscreve no canal do Goleiro de Capacete, galera. Porque ele é o novo Peter Cech. Mas é que tá no canal dele. Então. Mas vai que vem um tráfego externo. Sim, votativo, né? Tamo junto, galera. Valeu, falou e tchau. Valeu. É nóis. Tá agora, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.